E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Se de mágoa porque eu te jogo no fundo do poço. Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar que agora não é só com o fundo do cabaço. Hoje você já falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que vai me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tava, já tava, já tava, sabe que você é freguês. Torra, paparrobo, joguejando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já tá ligado, eu quero o teu poço, e eu quero te matar. Mas no fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá. Passo óleo, eu vou joguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes sou necessária. Pra mim nunca vai joguejar, não vai ser contra você. Conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar. Muda pra aprender, eu errei de novo, cê falou do erro de novo. Vamos ver, eu deixei a mão na boca pra explodir, se você pisar nele, eu me foda o poço desse jogo. Você se fudeu, igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que é o dono do jogo, por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder, se eu te ver, porque eu que decidi os três sete erros. Tá em galo, tão ótima, viram sem vontade, o prado já tá no caminho. Com certeza, você nunca vai arrumar nada, porque eu vim não te batir, eu tô sozinha. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho. Eu tenho erros pra conquistar, por isso eu tento aceitar, e sou muito melhor que esse presente. Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua, sem ter boca pra calar. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Ah, 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 yeah, yeah, SOK. Sete vai além, toda batida. Sabe, né, não, mano, porque eu sou guerreiro. Mas eu sou parceiro, você falando do seu estilo. Eu te picote, corte, igualzinho açougueiro. Ei, você tá ligado, faz o freestyle, você não vai ganhar. Solte sua carne, não é valiosa. Minha carne vai, 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 não que uma picanha. Ei, tempo do churrasco, você tá ligado. Mano, que eu faço esse freestyle que você é freguês. Se guardar sua língua, churrasco, certeza, pro mês inteiro. Ei, mano, você não é guerreiro, faz o freestyle que eu sou verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você entender o que é o flow verdadeiro. Ei, você tá ligado pra ter de verdade que você é iniciante. Olha o brinquedo, essa pérola, mano, te ensinando você não sem diamante. Só que você tá ligado, faz o freestyle, mano, já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória igualzinho rupi. E aí, eu, 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 eu. Vai falar de fã comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer. Pode falar de fã, vou ensinar coisa a você. Você é montanha, calma, seu moleque. O que é uma montanha? Tô mal, né, do trepe. Tá ligado, calma, tá ligado. Vai falar de novo, tá ligado, tá ligado. Vai falar de novo, tá ligado, tá ligado. E a carne não vale nada, a carne preta é mais barata. Vai falar de novo, viu? Como eu faço, você não vai pegar. Vou fazer isso aqui, mano, eu vim só pra te matar. Quebra meu espelho, você é tão ruim. O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim. Tenta fazer isso, não vai dar aqui pra você. O que é isso, eu faço, mano, isso que é R.A.P. Mano, calma lá, chego agora, MC. Flow verdadeiro, desde 2018, fazendo isso aqui. No áudio, você falou que sua bloca dispara um tiro por minuto. O que será isso, mais ou menos? Seria meio tiro em 30 segundos, que você teve pra você me atacar. Tá vendo só que você marca a touca. É meio tiro, de meia bala, de meia palavra, MC meia boca. Flow, 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 flow. É meio se meia boca que ganhou de você de valiado. Já que você tá falando que sua palavra é sua atitude. Não fecha sua boca, seu poeta calado. Flow, 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 flow. Sobe, cante, bota, vigo, ama, salha, saca o pia. Uma hora eu vou, posso pisar e em 30 minutos dou um pião da neite sozinha. Você não vai conhecer menos quanto você é ridículo. Eu ganhei de você. Olha, gente, foi meu maior título. Olha, você vai ficar tudo. Você vai escutar tudo. Eu não sou um poeta calado. Livro da mente, não criar do mundo. Criar, vai, criar do mundo. Deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa. Acho que esse pedido na batalha é a sessão, mas fica de conversa. Eu tô te falando, sabe que agora não me interessa. Só profecia virou promessa. Volsa promessa, volso profeta. Eu sou um poeta profeta, muito pelo contrário ao meu irmão. Sou o último profeta no último livro que trouxe a anunciação. Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução. É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação. Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse. É quem sonha com o Edson. Eu vou ensarvo o anjo do seu eclipse. O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando. Ele falou que é o profeta do século. Me desculpa, sou a queda do ano. Eu não sou o profeta do século. Agora parou na minha boca. Tá vendo como você falar muito? Na real, você é o franca. Porque você é o Apocalipse. É o cavaleiro da morte. Chupa com o convívio, cadê o seu dedo? Mandamento do hip hop. Mas é pra vocês, sabe, é não é descaso. Eu sou do interior e cavaleiro sempre anda de cavalo. E sabe que eu tô batendo nesse bicho, agora nunca que eu faço feio. Sou do interior e pode avisar pra esses caras da capital que mexe a rética sem freio. Oh, 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 oh. O seu corre primeiro. Mas é que você tem um corre que eu. Só que aqui você é um competente. Você é que fudeu, não é um corre que eu. O corre é igual, a escolha é diferente. O que você não tá entendendo? Mas você hoje se fudeu. Todo mundo faz o hip hop. Mas no final é cada um o seu. A escolha é diferente, tudo bem, não pode ir lá. A defensa na sua mente agora vai te explicar. Sua escolha é diferente, eu vou te explicar. Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi ser que matar. Na verdade, você perdeu porque hoje você é chapada. Tô nessa bolha, multipla a escolha. Minha única escolha é trazer sua derrota. Por isso você se perdeu. Não adianta, você não é pilota. Hoje quem vai me ensorrer? Me pegue uma resola, tudo bem, não percebeu. Por isso que numa batida eu vou ter que te bater. Não, eu vim trazer um ditado pra você. Escuta meu filho, querer não é poder. Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória. Quando eu quero, eu também posso. Olha eu saindo com a vitória. Olha que você me sangueu. Já fala você vai perder. Essa vitória é minha, você é uma rainha. Mas a derrota eu só deixo pra você. Ele falou que ele saiu com a vitória. Tá vendo como eu vou te bater? E agora você perde na zinha. Ele falou que é vitória que é uma burra. Cocô com ovo no cu da galinha. Por isso uma vez tomou uma surra. Pra mim, meu mano, eu tenho um papo torto. Na zona de conforto, agora eu te entorto. Claro que a morte tá na minha frente. Eu tô na raincruz e já tá vindo, entrega o seu corpo. Quando eu comecei a pin, quando eu clima o meu mano é filho e chiquinho. Tá aqui e você já tá em pianim. Não é o dead pro rogue e meia, pede pro THZ. Apanhola para esse, cê não tá entendendo que na batida eu tô entre os meus. Você falou que você vai me entortar. Eu sou o homem torto que foi mandado por Deus. E aí? Cê tá tirando, por isso eu tô matando. Cê não tá entendendo, seu cuzão. É melhor você chamar até o Crentos. Porque eu falei a vida de Deus e ele está na minha mão. Ele não tá na tua mão. Cante tá na tua frente. Fazendo rima improvisada. Cê não entende nada. E tua postura torta. Hoje eu indirei tu na porrada. Você tá ligado, meu mano? Eu tô mais à frente. Quanto eu rimo, meu mano? Eu sou eficiente. Sempre coerente. Eu quero Kiss e bando Crentos. Chamo o Kraut que é o MC mais competente. Ele falou que eu parei de letra da porrada. Cê não arruma nada. Essas ideias eu nem ouço. Tio, eu te guardei no bolso. Eu não sou gigante de aço. Eu sou homem de carne e osso. É assim mesmo. Você não tá entendendo. Porque esse MC na minha frente é bobo. Cê tá pisando no que toco. No que eu que sou o dono. Vem dando o tapa que bota soco. Pode botar soco. Cê queimou pouco e sua firma truta. Não foi nova. Cê é homem de carne e osso. É esses memo que eu tô acostumado a bailar na copa. Quando o punk tá treinando, o bagulho é diferente. Eu falo com o MC igual você. Quer me inventar? Seja coerente. Não, eu não vou ser coerente. Até porque, meu mano, eu mando papo pra tu. Você guarda até na copa. É um bandido da luz vermelha. Só que cê tá trombando o cara do céu azul. É isso mesmo. Cê vai apanhar. Por isso que na base, agora, então pode pá. Você é acostumado a enterrar os caras em que aí. Se eu voltar e te enterrar. Cê pode até me enterrar. Sinceramente, eu já tô morto quando eu faço improvisado. Eu sou um cara bem polado. É o homem do céu azul. Eu vim deixar o seu céuzinho no plato. Sabe bem que eu ringo, xingo. Mano, eu tô de certeza que é assim. Eu causei seu fim. Hoje vai chover. Já que você não rimou nenhum bingo. Eu ringuei a chuva inteira. Tá de brincadeira. Vai deixar ele nublado. Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado. Eu sou terra SP. Isso eu tô acostumado. Cê tá tirando. Cê não tá entendendo. Que agora a água de pá. Eu vim bater. Isso é R.A.P. Eu fiz um chão chover. E o canto chorar. Já que eu vou deixar o seu batalho. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me digam o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSuloHD. Obrigado a todos. De coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.